Bom, às vezes precisamos por nosso Slackware para trabalhar em multilip, ou seja, com bibliotecas de 32-bits e bibliotecas de 64-bits Como é o caso aí, para executar, por exemplo, o Steam, a gente precisa de algumas bibliotecas 32-bits Então hoje eu vou te ensinar como você pode fazer isso no Slackware, tá? Estou aqui com o Slackware Stable e a gente vai fazer esse processo no sistema aqui O Mbob já deixou o processo todo automatizado, né, com os comandos Então você só pode dar um Ctrl-C lá e o Ctrl-V no terminal que vai funcionar Porém eu dei uma automatizada ainda mais e criei um script para você fazer isso Então o processo ficará mais fácil e mais simples, tá? Bastando apenas você executar o script em shell, né, que ele vai funcionar Então deixa eu botar aqui, ó, Slackware-multilip É no GitHub, se está presente no meu GitHub, vai estar aí no comentário aí esse link, tá? Então tem aqui o repositório do Slackware Multilip E esse aqui, o multi, é o script, tá? Para você executar O script bem simples, né, com os comandos Eu vou até dar uma arrumada aqui porque eu só copiei os comandos e colei aqui Então você não precisa mais fazer todo esse processo Esse processo pode demorar um pouquinho, tá? Dependendo aí da sua internet Eu vou deixar esse link aqui para vocês, tá? Só vocês virem aqui, dar um CTRL-C Abrir o seu terminal de preferência Deixa eu dar uma aumentada nessa fonte também Para ficar mais visível para você, né? Vou botar em 16 aqui Aí, rapaz Agora sim Então eu vou dar um Wget aqui mesmo E vou colar este link Cadê? Este link aqui Vamos ver se vai assim E eu vou colar, ele baixou, tá? Então aqui está o script Vou dar permissão de execução, CHMOD mais X E se a gente reparar nesse script Ele vai criar todos os diretórios Vai entrar dentro do diretório Tudo que o Allen Bob lá passou no artigo dele O script vai fazer aqui Tem um processo, uma parte Que ele vai executar o upgrade PKG Sabemos que só é executado através do superusuário O usuário root Então a gente vai precisar executar este cara Como root, tá? Então ponto barra multi E ele faz toda a mágica aqui Para transformar o Slacker multilibre, tá? Vai demorar um pouquinho? Vai! Dependendo da internet vai demorar um pouquinho Então com a mágica da edição Eu vou pausar e quando terminar A gente retorna Mais uma coisa que eu queria passar para vocês Enquanto está fazendo toda a atualização Só simplificar aqui o script, tá? Para quem não entender Então ele vai criar um diretório multilibre Vai entrar nesse diretório multilibre Vai usar o LFTP, né? Para puxar para a sua máquina Depois vai entrar no Slackvera aqui CD Slackvera Que é esse diretório 14.2 que ele vai criar, tá? Depois ele vai executar os upgrade PKG Para instalar todos os pacotes E depois ele vai botar aqui no blacklist, tá? O Alien aqui E o Compact32, ok? Então só para simplificar bem o script Ok, agora ele está instalando os pacotes, né? E está no processo final agora Demorou um pouquinho aí para baixar, né? Todos os pacotes precisavam, necessários Mas deu tudo certo, né? Eu esqueci de até ligar a lâmpada aqui Ah, moleque Então agora é rapidinho Agora não tem muita coisa Depois ele vai botar no blacklist E o que precisa lá E já era Ok, processo concluído, gente, tá? Então demorou um pouco mais a parte dos pacotes E agora o próximo passo é A gente reiniciar a máquina aqui, tá? A gente vai precisar reiniciar aqui Eu sempre faço o processo, tá? Tem gente que, ah, não preciso Mas eu sempre reinicio Para ficar tudo nos conformes Aí já era, né? E se você não entende muito Shell Script nem Slackver, cara Eu tenho cursos, né? Então é só você entrar no site Slackjef.com.br E na descrição aí Que tem cursos bem acessíveis, né? O valor bem acessível Vamos entrar aqui Esperar carregar Esse processo normal, né? Slackver demora um pouquinho Por usar o padrão BSDNit E já era Nosso sisteminha Está multilib Tem todo um processo para fazer Por exemplo Do multilib Quando a gente for trocar de versão Por exemplo, atualizar a versão Se não for botar do zero A gente vai ter que atualizar também os pacotes Então tem todo esse processo E eu vou ensinar mais pra frente Quando for o tempo certo Eu ensino pra vocês Esperaram aqui carregar E a gente encerra o vídeo Vamos ver se deu tudo certo Se não vai falhar nada Ok Slackver multilib Aqui pra vocês Ok? Então esse foi o vídeo de hoje Curta o vídeo Compartilhe Que é muito importante Se você não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Fui Toma uma aguinha aqui Ah Tchau